Muito boa tarde, Sr. Presidente, restantes membros da mesa, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. e Srs. Deputados, públicos, jornalistas, funcionárias. Em primeiro lugar, o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes saúda esta petição e os seus subscritores, que alertaram para a necessidade e urgência de serem garantidas as condições de segurança na Escola EB1 e Jardim de Infância, arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que não recebe melhoramentos de fundo há perto de 40 anos. De facto, esta petição que agora apreciamos em plenário reflete um conjunto de anomalias e problemas que urgem ser resolvidos atempadamente, através da realização de obras, algumas delas com caráter estrutural. O texto da petição, que já enumerava um vasto conjunto de deficiências, desde fendas com mais de 3 cm nos paramentos ou o pavimento do ginásio em risco de abatimento, espaços exteriores a requerer intervenções urgentes, as péssimas condições do colheiro ou os pavimentos do recreio que abateram e põem diariamente em causa a segurança das crianças, foi depois complementado por uma exposição iconográfica em sede de comissão na Assembleia Municipal, por acaso não vimos aqui hoje, que nos alertou para o avançado estado de deterioração daquele equipamento escolar e para outras situações particularmente graves, desde as péssimas condições das instalações sanitárias, ao pilar solto na zona da cozinha que obrigou ao seu encerramento e que os alunos tenham de tomar as suas refeições em plena sala de aula ou ainda às dificuldades de mobilidade sentidas pelas crianças portadoras de deficiência. Ora, a verdade é que desde a construção desta escola apenas foram introduzidas intervenções pontuais, mas face à gravidade e ao avançado estado de degradação deste estabelecimento escolar, constata-se a necessidade de uma intervenção de fundo que ponha termo às situações descritas pela comunidade escolar. E só perante as repetidas denúncias dos problemas estruturais detetados, a Câmara acabaria por se comprometer em vir a integrar a obra no programa Escola Nova. No fundo, o que os subscritores desta petição pretendem é que sejam asseguradas as devidas condições de segurança e, no entendimento do PEV, com toda a razão, pois em pleno século XXI, depararmos com alunos cuja segurança física é posta em causa, tal nos parece inadmissível porque é a qualidade de vida dos nossos próprios filhos que está em causa. Por parte dos Verdes, é absolutamente reconhecida a pertinência desta petição, sendo de saudar a iniciativa dos funcionários e encarregados de educação. Consideramos urgente que se iniciem as obras conducentes à recuperação deste estabelecimento escolar e consideramos também indispensável que o projeto seja apresentado à comunidade escolar e que receba esta Assembleia informação complementar por parte do Executivo, de modo a poder acompanhar mais de perto a evolução dos trabalhos. Obrigado, Sr. Presidente.